Segundo chefe, agora certamente não vai ser como primeiro. Legenda por Sônia Ruberti Sejam bem-vindos ao Cosmic Effect e neste episódio especial da série Cosmic Cast estamos finalmente a sós com ele, o PC Engine. Vocês que acompanham o nosso canal sabem que nós temos este lindíssimo PC Engine original japonês cedido gentilmente pelo Adnei Luiz, produtor executivo do Cosmic Effect e ele tinha me enviado, além do PC Engine, três jogos e um deles Aeroblaster que eu fiz o episódio. Mas claro, o PC Engine é muito mais do que somente três jogos. Na verdade é um console que eu sempre quis conhecer a fundo porque é o terceiro console da quarta geração, é o terceiro 16-bit, genuinamente um console 16-bit, o primeiro 16-bit, por sinal, anterior ainda ao Mega Drive, ele foi lançado em 1987, o Mega Drive só em 1988. Para você que por acaso tem alguma dúvida se ele é ou não um console 16-bit, aqui afirmo categoricamente 110% que ele é sim um console 16-bit completo. No universo dos videogames, essa ideia de 16, 8, 32-bit, o famoso número de bits de um console não é um número que deve ser atrelado à CPU principal apenas, ao processador principal. No universo do hardware não é isso que define a capacidade técnica de um hardware. A capacidade maior ou menor é definida pelo sistema de hardware por inteiro. A CPU principal do PC Engine, sim, é de 8-bit, mas isso nada quer dizer para um console de videogame. Primeiro porque essa CPU roda incríveis 7 MHz, é um 6502 do Nintendinho, alterado pela Hudson Soft, e acredito também pela NEC, na verdade o console é uma parceria entre a Hudson Soft e a NEC. Ele tem um chip gráfico dedicado, só que seu chip gráfico é 16-bit, lindamente 16-bit, e mais do que isso, são dois. Diria eu que nas contas típicas gamísticas, o PC Engine está mais para um console 32-bit do que 8-bit. Mas eu quero que você descubra por você mesmo, eu quero que você viaje nos jogos do PC Engine, em vários jogos dessa vez. O PC Engine, ou o TurboGrafx 16, como foi chamado nos Estados Unidos, é o Sega Genesis nos Estados Unidos, é um console que nós brasileiros não vimos praticamente, poucas pessoas tiveram, poucas pessoas importaram, porque Sega e Nintendo eram os grandes nomes da geração 16-bit no Brasil e na maior parte do mundo. Nos Estados Unidos, o TurboGrafx 16 também não foi tão bem, ficou em terceiro, mas no Japão, o Super Famicom ficou em primeiro, como sabemos, mas o PC Engine é quem ficou em segundo. Eu até outro dia achava que era o Mega Drive mesmo, acho que todo mundo espera isso. Mas não, é este aqui, o console, o segundo console mais vendido da geração 16-bit no Japão, ou seja, é um console de absoluto sucesso, e eu já pude jogá-la com o EverDrive, claro, eu estou aqui com minha locadora particular, completa, do PC Engine, e imagina só que coisa, né? Aqui, no cartãozinho SD, estão todos os jogos lançados para o PC Engine, o cartão do PC Engine, deixa eu pegar aqui, era este belíssimo, o Hillcard, estes são os três que eu tenho, que o Adnei me enviou, e imagina só, aqui neste cartão SD de 4GB estão todos os jogos do PC Engine, claro, roubagem, todos nós estamos acostumados com isso hoje, mas não deixa de ser curioso, né? Agora, como era bonitinho os cartões, hein? Mas isso aqui é essencial, porque é dificílimo fazer uma coleção de PC Engine, é caro, os jogos são caros, e são um pouco escassos também, isso aqui é a salvação da lavoura, e eu já estou jogando há algum tempo, pessoal, posso dizer a vocês, eu cheguei a ver jogos aqui que rivalizam o Mega Drive e o Super Nintendo, e até surpreendentemente, não sei, talvez até superem realmente o menor console do mundo, pelo menos dos consoles que eu tenho, que são quase todos os consoles comercialmente vendidos pelos grandes fabricantes de toda a história, este aqui é o menor, indiscutivelmente o menor, lotado de pérolas desconhecidas, e jogos muito bem acabados, mas eu joguei tantos jogos com o Everdrive já, e poucos jogos mal acabados, aqueles jogos com controles ruins, sabe? Não tem. Olha, para quem gosta de explorar jogos obscuros, jogos independentes, por exemplo, hoje temos um acervo incrível de jogos independentes crescente, e sempre aparecem jogos bons, jogos com boas ideias, pois o PC Engine é uma espécie de não de jogos independentes, aqui de jogos de grandes empresas, evidentemente, e a maioria dos títulos muito bem acabados, muito bem feitos, explorando o hardware mesmo, realmente é só um console que não teve no Brasil, infelizmente, infelizmente, não houve nenhuma distribuição aqui, e acho que foi pouco importado, segue a Nintendo com muito marketing, provavelmente também apagaram este console, na maior parte do mundo, acredito, exceto no Japão, como falado, e claro, como você imagina, é um console, por conta dessa qualidade, os jogos que eu vi estão lotados de fãs aí pelo mundo, e eu sou mais um fã, eu já era um fã por antecipação do PC Engine, eu lia nas revistas na época, eu lembro que, pô, tem shinobi original aqui, era um jogo que eu sempre quis jogar em casa, e só o PC Engine tinha um shinobi original do arcade, um port muito similar mesmo ao do arcade, o próprio port da SEGA para o Master System, é até um bom jogo, mas é um outro jogo praticamente, não tem a velocidade de shinobi, não tem o gameplay de shinobi, e aqui não, aqui chegou um port de shinobi que rivaliza o do arcade, e muito mais do que isso, os jogos originais, os jogos exclusivos, vocês vão ver bastante coisa, espero eu, neste episódio, agora, eu vou estar jogando no Everdrive, sem leitura prévia na internet, sem ler reviews, nada disso, inclusive sem selecionar jogos populares ou não, eu vou estar com vocês na locadora, essa é a ideia, aleatoriamente, navegando no acervo completo do PC Engine, e jogando um pouco de cada jogo, claro, é sempre um pouco de cada jogo, impossível a gente fazer aqueles episódios que vocês estão acostumados aqui, aprofundados, porque o objetivo é cobrir, talvez algumas dezenas aqui, de jogos, neste episódio especial, do Cosmocast. Falando um pouco mais tecnicamente dele, cores, praticamente as cores do Super Nintendo na tela, 480 cores na tela, em 1987, dentro de casa, o áudio é espetacularmente diferente do Mega Drive e do Super Nintendo, eu já mencionei isso antes aqui, mas é um custo a repetir, é uma maravilha, o áudio deste console, juntamente com a presença do Mega Drive com sua síntese própria e a presença do Super Nintendo, o PC Engine fecha a quarta geração com seu áudio próprio também, um chip de áudio curioso, são seis canais, os canais podem operar somando forças e gerando samplers de melhor qualidade, ele tem um gerador de forma de onda diferente da síntese FM, é o chamado Wave Table, síntese Wave Table, não se importe com isso, o que importa é que você vai escutar um som próprio aqui, neste console, temos músicos que também mergulharam nas capacidades deste hardware, fizeram mágica com o som, e claro também os artistas e programadores fizeram o mesmo com o visual, especialmente um dos títulos que eu realmente fiquei impressionado, impressionado em que seria possível você ter um jogo daquele nível em 1987, dentro de sua casa aqui, sem nada, sem o acessório de CD, que depois foi lançado, é também o primeiro console com suporte a CD, antes do Mega Drive também, antes do Sega CD, diversas franquias se popularizaram no CD, eu não tenho o acessório de CD, mas o objetivo é se concentrar no originalíssimo PC Engine, com seus jogos em cartão apenas, um console que eu adoraria poder ter vivido também, na época dele, eu nunca vi o PC Engine, mas realmente nunca é tarde, nunca é tarde mesmo, eu acho que faz muitos anos que eu não me divirto tanto, muitos anos mesmo, com o console de videogame. Então senhores, eu convido vocês a mergulharem comigo nos 33% restantes da quarta geração dos videogames, com o PC Engine, vamos capturar pelo sinal RF, ele só tem RF, ele tem uma saída aqui, traseira, que eu já estou providenciando o cabo RGB para o futuro, aqui nas nossas capturas, mas, surpreendentemente, a saída RF dele é de altíssima qualidade, claro, passa pelo meu maravilhoso e espetacular videocassete, que separa o sinal RF em videocomposto, e o videocassete faz isso com uma qualidade surpreendente, uma curiosidade, então nós teremos sim a melhor qualidade possível do hardware nativo, a imagem nativa, na palma da minha mão, eu tenho aqui a chave para desvendarmos de vez a geração 16-bit, a maior geração, a mais empolgante geração dos videogames, a história dos videogames. Senhores, vamos mergulhar no PC Engine. De três jogos apenas, para os quase 300 lançados no Japão para o PC Engine, cortesia do Everdrive, olha ele aí aquecendo os motores, falando em aquecer os motores, você vai jogar videogame, e de ter o ritual de conectar o cabo de vídeo, de conectar o joystick, de ligar o videocassete, olha. E finalmente, o Power On, o momento mágico de ligar a sua máquina, pegar o joystick e escolher aleatoriamente, sei lá, vamos na letra L, o que temos aqui. Hum, Legendary X, nomes assim, prometem. Hum, aquelas aberturas sem música, meio arcade, curta o silêncio. Mas agora, aproveite a ótima música da primeira fase, deste, que como você está vendo aí, é uma plataforma, cheia de sprites, de morcegos ali em cima, todos eles sem flicarem. Nosso personagem tem um jeitão meio homem das cavernas, e temos um hack'n'slash meio rastã, rastã do arcade, do Master System também. Estamos numa selva, só que meio sombria, e note que o cenário de fundo é até um pouco mais detalhado do que o usual da época, é um jogo de 88. Opa, aparentemente, um mini-boss. Esta aranha pode ser um bom teste para os controles, vamos observar isso aqui. O que a gente deseja de um jogo como esse? Um ótimo controle do pulo. Só isso. Fala a verdade. E Legendary X aqui, oferece justamente isso. Note que, tudo bem, estou me dando um pouco mal aqui com esta aranha, mas é apenas uma questão do desempenho do jogador. O ataque, o salto, o controle durante o salto, tudo está lindamente preciso aqui no joystick, no simpático joystick do PC Engine. Escute agora o efeito sonoro da recarga do Life. Este é o timbre do PC Engine. Bom, deve ser um cipó de ossos ali, mas se tinha um caminho à direita, você sabe como é, a gente não resiste e dá aquela explorada básica em busca, quem sabe, de um segredo escondido na parede. Bom, não hoje. E de volta lá pra cima, continuamos com um simples hack and slash, de repente uma sequência de pulos, que mais uma vez mostram a fluidez, realmente fluidez, digna de nota, do controle do salto. A gente só quer isso, né? Controlar suavemente o nosso personagem na hora de saltar. E que não escorregue no pouso. E você gosta de fases curtas? Porque se gosta, já estamos no chefe aqui. E essa música tem um baixo que me lembrou... Curiosamente, outro jogo na selva. Mas enfim, o Greenpeace que me perdoe, mas estes dois ursos aqui precisam retornar ao pó o mais rápido possível. Se meu life permitir. Sabe como é aquele primeiro combate com um chefe que você não conhece? Opa, que bom. Você fica feliz quando consegue matá-lo sem estratégia mesmo. Confesso. E a segunda fase já temos lava, já temos jeitão de, sei lá, de fase mais à frente no jogo, né? Se bem que Marble Zone e a segunda fase de Sonic já tinha muita lava. O fato que aqui já começam aqueles inimigos que dependem um pouco mais de timing, aqueles inimigos que podem ser inconvenientes. Por isso, amigos, que talvez tenha chegado a hora de descobrirmos o timing do botão de ataque. Vamos lá. Máxima velocidade. E o nosso personagem está nessa velocidade que você viu ali. Agora vamos achar a cadência Aham. Oh, yeah. Sabe como é, né? Esmagação versus processamento. Um artigo desaprofundado de um assunto irrelevante que eu escrevi em 2010 para o Cosmic Effect. Artigo indicado para você, jogador que adora sentar o dedo no botão de ataque de maneira indiscriminada. Você sabia que a Afterburner do Master System salva o seu timing? Claro que você lembra que precisão no timing causa dano dobrado em Super Mario RPG, não? Cara, e aqueles combos de baioneta que exigem uma pausa no meio? Pô, dava até pena do jogador que estava afim só de relaxar esmagando os botões ao som da voz de baioneira. E do Wii U de volta para o PC Engine. Não é que o timing segura esse bichinho chato? Oh. Oh, pedregulho destes. Meu instinto de fã de Indiana Jones me leva a fugir. Talvez se eu tivesse saltado naquele cipó. Vamos ver. Isso. Hum, pronto. Ih, respawn. O que é agora? Será que dá para saltar? Não. Bom, isso é um jogo? Será que... É. É. Já escureceu um pouco. Ah, ótimo. Bom, mas a música não mudou, então acho que não temos um chefe ainda. Cipó ali em cima. Outra pedra? E essa com kriptonita, parece? A estratégia está meio óbvia ali com o cipó. O negócio é descer e atacá-la. Certo? Opa, acabou a kriptonita. Escureceu. Mais uma. Uma ela tem mais life do que a outra. Ah, tá aí. Tão legal quando os jogos não tem pena de usar a fantasia e a imaginação. Afinal, o chefe anterior foi uma pedra, um pedregulho. Parece bobagem, mas coisas assim fazem a gente instintivamente imaginar o que será que temos à frente em The Legendary Axe. Como será o último chefe? Quantas fases ele tem? Será que vão produzir uma continuação? Agora vamos dar um pulo na letra B. Paribari Densetsu. O que será isso? Epa, isso está cheirando a taito. Vamos ver como está o seu detector de English? Vamos lá. Olhe para essa tela. Sim, dois belíssimos English. Para começar. Mas se isso aqui não for um processador da Intel, nós temos três English. Uma tela só. E sim, Bari Bari Densetsu, como você percebeu pelo nome, é um jogo de moto. Claro, a La Rengon. Agora a La Rengon do Master System, que não tinha música. Agora se você for muito fã de mangá, talvez sim você tenha percebido pelo nome Bari Bari Densetsu, que sim, seria um jogo de corrida. Porque o mangá ao qual o jogo foi inspirado aqui gira em torno de competição de moto. Claro, o jogo é aquilo que a gente espera mesmo de um jogo de moto. Acelerar, frear, muito raramente, sair da pista diversas vezes, mas pelo menos nesse tem chuva. Chuva era legal na década de 80. Jogo com chuva era raro demais, não? Antes dele, Link to the Past. Claro. Agora saca só os patrocinadores. Será que a Taito fez um acerto com essas empresas aí mesmo? Ou era coisa dos anos 80 ainda que os jogos eram doidinhos e tascavam as logomarcas? Aliás, esse jogo aqui no aspecto do capitalismo é top. Ah, e agora um exclusivo do PC Engine que eu sempre quis jogar. Você que conhece Devil Crash do Mega Drive saiba que Alien Crush é o antecessor, é o original e só tem no PC Engine. E sim, é um pinball, um pinball inspirado em Alien, claro, na arte de HR Giger, o designer de Alien. Uma das coisas mais legais que eu achava da geração 16-bit eram jogos de pinball pra videogame, e quando eu esbarrei em Devil Crash foi um jogo de pinball com Alien. Este aqui que é o primeiro da série Crush, sim, acabou se tornando uma série de pinball. Saiu Devil Crash no Mega Drive, como já falei, saiu também Jack Crush no Super Famicom, por sinal, considerado um dos jogos mais obscuros do Super Famicom. A física da bolinha na série Crush ela é sempre um pouco suave e acho que você marca a registrada desse pinball, dessa série de pinball especificamente, quero dizer. Essa bola meio macia, é difícil de explicar, mas logo ao começar a jogar aqui o Alien Crush senti na hora algo familiar com relação ao Devil Crash do Mega Drive que é o que eu tinha jogado anteriormente da série. E como isso aqui é um jogo da geração 16-bit, tem que ter chefão, tem que ter chefão. não importa mais o gênero, se for 16-bit tem que ter chefão e é por isso que eu estou aqui em busca do chefão. Em geral tem de acionar alguma coisa pra abrir alguma boca, já temos a boca ali do Alien aberta. Hum, talvez não seja um chefão ainda, talvez uma tela de bônus, mas o legal é isso, em pinball de videogame você também pode ter uma pequena aventura, você pode ter músicas sombrias e músicas até inspiradas em não em Alien. Aqui mais do que inspirada, né? Claro que o músico se empolgou e trouxe a música do filme Tubarão aqui pra Alien Crush e não só um trecho inicial, não, o restante também é da música de Tubarão esse trecho aí agora. Realmente o objetivo de Alien Crush era assustar o timbal legitimamente sombrio. mudando o tom para Magical Chase. Olha só que legal, olha só que bonitinho esse jogo. Aí você começa a ver o PC Engine mostrando suas garrinhas com uma quantidade de cores muito alta na tela, diversos sprites sem flica, uns três níveis de Paralaxes pra gente sentir aquele 3D da geração 16-bit clássico, tudo isso num cute end-up, aquele jogo de nave bonitinho que me lembra também Cloud Master, Master System, outro, abre aspas, jogo de nave bonitinho, não sei porquê, Magical Chase também me lembra Marvel Land, plataforma da Namco, esse clima de parques de diversões, ou mais ainda, Ghost Sweeper Mikami, Super Nintendo, esse sim, é a versão adulta de Magical Chase. E voltando a ele, escute a trilha sonora de Sim, Hitoshi Sakimoto. você pode também enxergar um pouco de Fantasy Zone aqui no Magical Chase, olha aí o Shopping, também nos chefes meio louquinhos, essa árvore especialmente, lembra Fantasy Zone? aqui temos um clone, do Homem de Lata, né? É, o Magical Chase é aquele jogo de nave perfeitinho, inclusive, não que isso tenha alguma relevância, mas eu joguei tanto que acabei terminando e é o primeiro jogo que este jogador que vos fala terminou no PC Engine. Vamos agora de Volfield, ou seria Volfight? Não sei dizer, só sei que é a continuação de Kicks. Você conhece Kicks? Ou se você não conhece, Kicks é um puzzle game da Taito muito, muito viciante. Olha só. Pronto. O que você tem de fazer é abrir 75% da tela, controlando essa bolinha. Aqui a coisa está meio ficção científica, mas no Kicks original visual era todo minimalista também, o jogo era de 1981. É que Kicks acabou se tornando um estilo de puzzle game. eu, por exemplo, conheci Kicks através de Gauss Panic. Olha. Agora você está vendo o Kicks ali? Veja a referência que fizeram em... Detona Ralph. Que legal, hein? O negócio em Kicks é fazer umas pontes no cenário para acabar cercando o inimigo. Eu sei que já estou jogando há um tempo aqui demais para essa captura. Bom, mas espera aí, só mais esse. Vamos fazer uma ponte aqui bem longa. letra K. Keith Courage em Alpha Zones. Bom, este é o jogo que saiu com o TurboGrafx-16 nos Estados Unidos, quando o PC Engine foi lançado nos Estados Unidos. Claro que estamos jogando a versão japonesa, nosso PC Engine não está modificado, mas enfim, é o mesmo jogo. Este é o Keith Courage e é um jogo infame, hein? Você está vendo aí uma plataforma e tal, já temos uma sessão de pulo logo de cara, é baseado no anime, é até bonitinho às vezes, agora realmente talvez meio pouco inspirado, aguarde um pouco até chegar aos inimigos, vocês vão ver que tem uns padrões meio genéricos demais, por exemplo, andar para frente apenas. Temos um elemento RPG de leve aí, uma coisa meio Wonder Boy. Bom, como eu não estou entendendo nada, é claro, vamos trocar aqui o botão para ver se compra, porque eu tinha isso, eu comprei alguma coisa, ok? Seguindo aqui para esses pulos pouco significativos, chegamos no final da fase, e aí temos todo o poderio de cores do PC Engine, e nos transformamos no Mecha, ou melhor, adentramos no Mecha, né? E aí a gente tem uma expectativa maior agora, opa, seu personagem é bem mais rápido, solta um tiro, acho que o tiro foi o que eu comprei ali, na mão daquele velhote, honestamente, a música é pouco inspirada, hein? E aí de repente acontece aquele problema, aquele problema de que talvez o desenvolvedor achou que por ser um jogo de plataforma, o gênero em voga dos videogames da época, e acredito eu de todos os tempos, vai sair fácil, vai sair fácil de um jogo bom, e aí descobre-se mesmo que videogame é arte, e que se não houver inspiração, por algum motivo você quer tirar esse jogo que você está jogando, você não se sente convidado a continuar, mas calma lá, você não pode fazer isso, você não pode julgar o jogo pela capa, a primeira fase de um jogo, o primeiro chefe, é tudo capa, você tem de continuar, você tem de dar chance, mesmo com a música não convidativa. Pronto, o primeiro chefe vencido, voltamos para, bom, estamos na segunda fase, pelo número 2 ali, logo logo estamos numa sequência de pulos, uma sequência de plataformas, um jogo importante para o PC Engine, porque acompanhou o TurboGrafx no seu lançamento dos Estados Unidos, Bom, estamos de meca de novo, e até que fica um pouco mais agitado essa segunda fase, porém, curiosamente, aparece a primeira visualmente. Enfim, vamos descobrir agora a sensação de dirigir uma Ferrari no PC Engine. Antes, claro, você está vendo aí a versão 8-bit de OutRun, e agora sim, a versão 16, de 6-bit do PC Engine, portado pela NEC, não foi a SEGA quem publicou esse jogo, nem mesmo programou, nem mesmo portou, olha que belo porte. Para limpar a sua mente das músicas de Keith Courage, você está ouvindo agora Splash Wave, versão PC Engine. Claro, você quer ver o capotamento? E claro, você quer ouvir Medical Sound Tower. Honestamente, se você quisesse jogar OutRun do Arcade em casa em 1990, quando o Mega Drive já tinha sido lançado, mas não OutRun para Mega Drive, era um PC Engine o console a ser adquirido. E sim, calma, eu não vou deixar você sair daqui sem escutar Passing Breeze. e nem Last Way. Benkei Gaiden. Não, eu não estou lendo, claro, era o que dizia ali no Ever Drive, né? Sem problemas, se você locasse um jogo desse, chegasse em casa, tivesse uma história dessa, não tem problema, só não pode ser do gênero Role Play Game ou não? Hum, sim ou não? Hum, HP, 22, Magic Points ainda nada, certamente sou um guerreiro, vamos olhar a interface, estatísticas, ok, tenho 50 mesetas, o terceiro aqui não fez nada, deve ser procurar, quem sabe, de novo nas estatísticas sem querer, ah, ok, aqui deve ser duas opções, equipar, dropar, aqui deve ser usar mágica e eu não tenho nenhum ainda, vamos a este salão, falar com este, subir opções, hum, aqui seria, hum, parece Password, vamos ver a outra opção, ele me faz uma pergunta, vai ficar mais difícil ainda, vamos a este outro NPC, falar com ele, hum, pelo som, restaurou HP e MP, estamos aprendendo, aos pouquinhos, vamos dando os primeiros passos aqui neste RPG japonês, que pegamos, na locadora, e não sabíamos que estava em japonês, até porque nessa época, praticamente todo RPG de console era japonês, mas a gente jogava o cartucho americano, ou europeu normalmente, que estava em inglês, que na época não era tão distante assim do japonês, mas, escute essa música, como ela é sombria, e misteriosamente nostálgica, logo na primeira ouvida, seria isto a Password? Estaria este NPC me informando a Password do momento do jogo? Ou seria apenas eu vendo coisas? E vendo coisas em japonês? Ou que seria esquizofrênico no meu caso? Em todo caso, permita-me escrever essa Password, a primeira Password, no meu caderninho de Passwords, do console PC Engine. O jogo é Benkei Gaiden, e vamos lá, venha comigo, para este desafio, mesmo que isso não seja uma Password, seja apenas uma frase do NPC. Ficou parecendo um 5 mesmo, agora são dois iguais, só julho. Este é complicado, parece um dragão, aqui dois Ls, que geraram uns 135 graus, para você que está comigo ainda, estou no quarto, na quarta sequência, de caracteres, ali em cima. Agora sim, estou na linha de baixo, e, estamos quase lá, conseguimos. Estes, amigos, são garranchos, escritos em japonês, por um analfabeto da língua. Tudo por uma Password. Kaizu Shurin Shubibimen, estamos diante de mais um exclusivíssimo, do PC Engine, um plataforma, com jeitão de inspirado em anime, mais uma vez, com um cenário simpático, ainda que aparentemente, simplório, mas por algum motivo, essa falta de proporção, do fundo com a frente, a falta de parallax, você remete, a um tempo, em que o nosso videogame, era o lugar mais fantasioso, e maravilhoso, que poderíamos estar. Tá, eu sei que é só um obstáculo, e não um inimigo, mas, lembra do Legendary Axe? Eu também pensava assim, sobre aquela bola. Ah sim, você já percebeu, a trilha, é excelente. E por algum motivo, o primeiro chefe, é tão rápido. Esse jogo, pode até lembrar, Mega Man, em alguns momentos, uns robozinhos aí, no tamanho, que lembra o Mega Man, mas, o nível de dificuldade, até o momento, pelo menos, super tranquilo. agora, esse cenário aí, me transporta, a Vales 3. Segundo chefe, agora certamente, não vai ser como o primeiro. Pelo menos, até o momento, são chefinhos. Aqui nesse simpático, plataforma assim, nada muito grandioso não, mas a música, tão simpática, visual simples, mas que tem um appeal gamístico, interessante, um appeal nostálgico, definitivamente nostálgico, o jogo desperta a curiosidade, em saber, o que tem pela frente, em saber, se todos os chefes, são rápidos daquela maneira, porque as fases, já estão ficando mais difíceis aqui. Senhores, este é Shinobi, do PC Engine, não, do Master System, primeiro do Master System. Você sabe, um ano depois, de lançado nos arcades, o sucesso estrondoso, que Shinobi teve lá, fez com que a cega, rapidamente, portasse para seu Master System. Acontece que, apesar de ser um bom jogo, Shinobi do Master System, não é Shinobi do fliperama. A palavra que define, Shinobi do fliperama, é ágil. É um dos jogos mais ágeis, que você vai jogar nesta vida. Como dizem os americanos, que falam inglês, é um Master Piece. Shinobi do fliperama, é o estado da arte, do gameplay. Mas se a própria cega, decidiu alterar a substância, de Shinobi no seu Master System, como teria ficado, um port feito por uma terceira, para o PC Engine? Surpreendentemente, teria ficado, muito similar ao do arcade. E sim, esta é a versão, única versão, definitiva, para ser jogada, no console doméstico, em um console doméstico, de Shinobi. Shinobi, o original. Pelo menos, no que se refere, ao gameplay, a agilidade do gameplay. Claro, o visual, 16 bits, está aqui, também estamos praticamente, com o visual do fliperama. A conversão da trilha sonora, para o chip do PC Engine, também está excelente. falta voz, infelizmente. Aqui, infelizmente, temos algumas faltas, que deixam o fã de Shinobi, um pouco decepcionado, seriam, o bonus stage, não temos, e caímos aqui, você que conhece Shinobi, caímos diretamente, na terceira fase, não temos a segunda fase. Mas tudo bem, dá para levar, porque, numa versão doméstica, em 89, já que a SEGA, decidiu não lançar Shinobi, para o seu Mega Drive, era o jogo, que eu mais sonhava, na verdade, eu tinha certeza, que existia Shinobi, para a Mega Drive, na época, é curioso. Eu apenas achava, que nenhuma locadora, tinha comprado. E a Tectoy, já tinha lançado, Revenge of the Shinobi, então eu pensava, com minha lógica da época, bom, então ela não vai lançar, o anterior, né? Como na época, nunca esbarrei, num PC Engine, eu nunca pude fazer isto. no meu próprio videogame, dentro de casa. Mas os japoneses sim, eles tiveram Shinobi, do PC Engine, uma versão próxima, do fliperama, com toda a sua agilidade, graciosidade, e beleza, gameística. A jornada, pelo PC Engine, continua. Nos vemos em breve. E aí E aí E aí Abertura Abertura